Uma parada que eu reparei que eu nunca fiz aqui foi contar como surgiu o Manual do Homem Moderno, né? Acho que durante muito tempo eu contei na minha cabeça que as pessoas saberiam por terem acompanhado a jornada, né? E aí, conforme eu for crescendo, pessoas foram chegando, pessoas foram indo, mas acho que essa é uma história gostosa de contar porque esse ano completaram 10 anos de que eu larguei meu trabalho antigo pra viver exclusivamente do meu trabalho com internet, principalmente aqui no Manual do Homem Moderno. Manual do Homem Moderno, ele foi criado por duas pessoas, eu e Leonardo Filomeno, lá nos anos de 2012. Ele, na verdade, o projeto, a ideia, começou em 2011. Eu e Leonardo trabalhávamos numa editoria de um grande site, né? Escrevendo sobre bares e baladas. E a gente tinha um grupo de amigos grandes em comum dentro da redação que a gente trabalhava, né? A gente tinha o hábito de sair pra beber com a galera, voltar, trocar ideia. Nessa época as pessoas eram muito jovens, né? A gente tinha 20 e poucos anos, estavam solteiras. Então, a galera ficava com alguém, voltava, trocava uma ideia. Então, sempre tinha um momento que a gente ficava trocando ideia. O foco de relacionamento, ou a gente tava na redação perguntando, trocando ideia. Ah, o que se faria quando o fulano faz isso? O que fazer quando o fulano fala aquilo? E a gente tinha esse papo muito grande nesse sentido, né? De, essa coisa de dar conselho, de conversar, de gostar de falar sobre relacionamento, de gostar de falar sobre a vida. E uma coisa que acontecia muito grande também é que tanto eu como o Léo, a gente lia muito revista na época. Então, a gente lia revista VIP, lia revista GQ, lia Playboy, a gente lia essas revistas, lia uma que era... Tinha uma que era de exercício físico, que a gente lia bastante também. E a gente lia esses artigos e a gente sempre pensava que nunca tinha uma revista dessas que falasse com a gente. A gente achava que essas revistas eram sempre focadas numa galera que tinha muito dinheiro, muita grana. E faltava um veículo que trocasse uma ideia a mais com uma pessoa que viesse de onde a gente vinha, né? Tive uma criação muito humilde, o Léo tinha tido uma criação mais humilde ainda, né? A gente tinha esse olhar e a gente entendia um pouco disso, né? Mas a gente nunca tinha criado nada. Só que em 2011, como eu tinha acabado de ser efetivado, eu tava participando de vários eventos, workshops, palestras, conversando com uma série de gente, entendendo como é que trabalhava a internet, como trabalhava com a internet. E fui entendendo muito sobre o mercado digital. E aí, em determinado momento, eu fui num YouPix e eu lembro que me... Eu fui num... minto. Foi numa... campus party. Eu lembro que eu sempre queria uma campus party, porque o Jovem Nerd ia na campus party. Eu, inclusive, fui palestrar na campus party anos depois, foi uma coisa muito legal. E eu lembro que quando eu saí da campus party, foi onde eu saí falando, cara, preciso criar uma coisa. Porque eu vi uma palestra sobre criação de blog, tinha já ficado meio tipo assim, caralho, preciso criar uma parada. E eu lembro que tinha um moleque do meu lado, e eu tava trocando uma ideia com ele, um moleque que tinha, sei lá, 17 anos, assim. Eu perguntei, ah, o que você faz? Eu tenho um blog. Eu falei, é mesmo, é. Aí, pô, como é que tá? Ele, ah, tô ganhando... Eu lembro que ele falou uma grana que eu fiquei em choque. Ah, tô ganhando, sei lá, tô ganhando 4 mil reais por mês. Eu falei, caralho, mas você tá fazendo o quê? Ele, ah, eu fico traduzindo tirinha do Nightingag. Eu falei, esse filha da puta fica traduzindo tirinha do Nightingag e eu tô ganhando nada com essa porra de internet, vai tomar no cu. Eu quero criar uma parada também. E aí eu voltei, fui trocar uma ideia com o Léo na época, eu falei, Léo, a gente vai criar um blog. É isso. E aí eu lembro que a gente tinha até um documento no Google Docs, que chamava Projeto Zuckerberg. Tem esse documento até hoje, mano. Nunca encostei nesse documento. Tá lá certinho exatamente até hoje. E aí a gente pensou, o que a gente queria ter, o que a gente queria fazer. E na época eu olhei e falei assim, cara, tava crescendo muito a coisa de blogueira feminina, né? Pô, não ia ser foda se a gente fizesse a mesma coisa que as minas fazem, só que voltada pra homens. E é muito curioso que, sabe quem teve a mesma ideia na mesma época? O Coloral. O Coloral criou o blog nele no mesmo ano. Pela mesma... Você contou com o Coloral, o Coloral vai falar a mesma coisa. A ideia dele foi o mesmo fluxo, foi o mesmo, assim. Distintos, assim, de lugares diferentes pra você ver como eram os hategeists da época, né? E aí a gente criou. E aí a gente... Pô, pra você ter uma ideia, pra criar o blog, precisava pagar um registro, precisava pagar um servidor, precisava pagar um lugar. E, pô, a gente não tinha grana, né? Eu vendi meu ticket do mês. Que numa lojinha da Paulista que você passava o ticket, sabe? Que você passava o ticket, o cara dava em cash. No que eu passei, o cara deu em cash, eu fui no banco, depositei o dinheiro no banco. Aí peguei e comprei o domínio, mas, sei lá, tipo, dois anos de servidor. A primeira versão do site do Manual do Homem Moderno fui eu que programei. Eu que botei no ar. Pergunta se eu sabia programar. Sabia a menor ideia, assim. Eu peguei, fiquei vendo o tutorial na internet, coloquei no ar. E foi tudo muito experimental, né? Foi tudo meio feito, tipo, cara, tamo fazendo um bagulho aqui e precisamos entender... Vamos ver o que é, pra ver se é a nossa vibe, se é a nossa pira, se é o que a gente quer. E a parada é que acabou sendo muito mais bem sucedida, mais rápido do que a gente imaginava, né? Por quê? A gente começou a produzir matéria, começou a produzir umas matérias, tananana... Só como a gente já trabalhava produzindo matéria, fazendo texto, a gente já tinha um entendimento certinho do que que trazia visita pro site, por causa de mecanismo de busca. A gente já entendia um pouquinho o que que viralizava, o que que causava um pouco mais de fervor nas pessoas. Eu tava começando a entender um pouquinho de rede social nessa época. Foi os meus primeiros experimentos com rede social em 2012, né? Comecei a mexer muito no Facebook. Fui muito bem sucedido no Facebook, né? A gente chegou a ter mais de... Chegou a ter mais de 550 mil seguidores no Facebook, mas um sócio nosso, que já já vai entrar na história, perdeu a conta numa besteira que ele fez. E era uma parada que a gente fazia crescer muito forte. E aí tiveram dois fatores que fizeram o manual do meio moderno crescer muito. O primeiro fator foi, o Léo fez uma matéria sobre a Gillette, que viralizou na época, que a Gillette tinha feito uma campanha pro que os homens raspassem todos os pelos. Tava sendo no começo da tendência de crescer barba. Isso lá em 2012. E aí isso viralizou tanto essa matéria, cresceu tanto, 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 que ela começou a circular e ir pra vários lugares, que a própria Gillette entrou em contato com a gente pra tirar a matéria do ar. Aí o cara da Gillette me ligou na época, um, sei lá, Gillette de marketing, alguma coisa assim. Aí eu troquei uma ideia com o cara e tal, eu falei, ó, cara, a gente não vai tirar a matéria, mas a gente tira as fotos, tira as coisas e tal. Acabou até marcante assim pra gente na época, né? É curioso que hoje em dia a barba é um bagulho, jamais teria uma campanha pra raspe a barba 100%, né? E outra que foi, talvez eu falo que foi a grande virada mesmo, foi o Gangnam Style e o PC Siqueira. Nunca gravei essa história daqui, essa história é curiosa. Lembra quando tinha aquela música Gangnam Style? Opa, Gangnam Style, é, sexy ladies. Essa música começou a viralizar e eu ouvia um podcast que chamava Games on the Rocks e tinha uma galera que era muito fã de K-pop na época. E aí, eles estavam conversando e no meio da conversa os caras estavam falando assim, pô, aí o Gangnam Style e tal, tá ouvindo que tá bombando? Ah, tô, é um cara famoso na Coreia, que é o Psy e tal, acho que era o Dougão que tava falando isso. E aí ele explicou no podcast o que que era Gangnam. E eu olhei e falei, cara, isso tem tudo a ver com o manual, né? Porque Gangnam era um bairro de compras, é tipo uma Oscar Freire da Coreia, por exemplo, Paris é a Champs-Élysées, sabe? Tinha uma rua famosa de compras, é um bairro famoso de compras, onde andam só as pessoas ricas, as pessoas com muito dinheiro. E aí eu entendi que, pô, esse é o Magulho tem tudo a ver, né? Tem compra, estilo e tudo mais. E eu fiz uma matéria, não só traduzindo a música, como explicando o que que era o Gangnam Style. E essa matéria começou a viralizar, começou a trazer muita busca no Google, né? Porque o Gangnam Style tava em alta, até o PC Siqueira compartilhar essa matéria. Quando o PC Siqueira compartilhou essa matéria, a gente teve tanta visita, tanta visita, tanta visita, que a gente consumiu o máximo de banda que tinha no nosso servidor, e nosso site caiu do ar. E aí um bagulho que eu entendi, eu falei, puta, agora fodeu, porque isso eu não sei resolver. E aí foi uma parada que a gente falou, cara, fodeu, o bagulho saiu do ar. E nisso eu tinha um conhecido que tinha trabalhado comigo, que ele trabalhava com programação. E eu fui trocar uma ideia com ele, falava, mano, precisava resolver isso daqui, né? Que de pôr o site de volta no ar, e resolver isso, precisava, porque o site tá fora do ar, né? E pô, a gente tava tendo muita audiência, agora a gente não tem mais. E aí ele, a gente resolveu, ele entrou, começou a ajudar, e ele acabou ficando cuidando dessa parte de TI do nosso site, né? Que é o Wesley Alves. E, com o passar do tempo, o Wesley começou a fazer essa parte de programação, começou a cuidar disso. E aí ele veio falar com a gente que ele queria se tornar um sócio nosso. E a gente olhou e falou, pô, pro crescimento do site, né? Seria bacana colocar aí uma outra pessoa que cuidasse dessa parte de programação. É até curioso, né? Falar do site, porque hoje em dia o site, ele é tipo... Falar do nosso site, só entra robô e idoso, né? Completamente aleatório, né? Como foi a última vez que você entrou num site, efetivamente, velho? E aí foi assim que o Wesley Alves se tornou aí o terceiro sócio. É sócio até hoje no Manual do Meu Moderno, né? Não aparece aqui, não dá muito as caras, mas é bem ativo nos bastidores da empresa. Com o passar do tempo, eu e o Léo, a gente começou a produzir matérias. O Léo acabou sendo mandado embora da empresa que a gente trabalhava. E aí em 2014, eu já tava um pouco insatisfeito com o lugar que eu trabalhava, né? E o site tava muito nessa, do vai virar, não vai virar. Ele crescia muito um mês, não crescia no outro. A gente tirava uma graninha e perdia uma graninha. Fechava um publi, depois fechava outra coisa, mas não ia. E aí até um dia que eu decidi, falei, mano, eu vou... Quero sair do meu trabalho porque eu quero cuidar do meu site, né? Isso tudo foi acontecer por causa de uma viagem. Que, inclusive, foi a mesma viagem que o Coral tava. E ele tomou a mesma decisão que eu por causa dessa viagem. Que foi uma viagem que a Ronda fez. Com vários influenciadores masculinos do Brasil. Aí eu lembro que na época estávamos eu, Guilherme Valadares, do Papo de Homem. Tava uma galera do Brainstorm. Tava uma galera de... Tava o Coloral. Tava o Guimarques. Tava o Guilherme Cury, do Moda Pra Homens. Tava, tipo, vários blogueiros de... O Leandro Santos, do... Que é o Musou Alive, né? Que hoje é só Leandro Santos. Tava vários influenciadores de coisas masculinas, né? E aí eu lembro que nessa viagem, tinha, assim... Os influenciadores que viviam só disso. Os influenciadores que não viviam disso. E eu lembro que teve um almoço que ficou, tipo, Guilherme Valadares, que é do Papo de Homem. E os outros influenciadores falando do que eles faziam, de como eles tocavam. Do que eles faziam de trabalho e tal. Eu lembro que eu fugi do meu trabalho pra ir pra essa viagem. E quando eu voltei dessa viagem, eu olhei e falei... Mano, eu acho que é isso. E foi a mesma coisa do Coloral. Foi a mesma coisa do Coloral. Coloral foi a mesma coisa. Foi nos mesmos dois momentos. Tá curioso, né? E aí eu comecei a tocar as coisas do manual. Depois de um tempo, o Leonardo Flamengo saiu da empresa, né? Acho que essa história é pra um outro vídeo, pra um outro dia. Um dia eu quero contar essa história daí. A minha versão, lógico, tem a versão do Léo também. Acho que é sempre importante ouvir as duas versões da história. E continuo hoje na sociedade com o querido Wesley Alves. E esse é um pouco dessa história, né? Em 10 anos aconteceu muita coisa. Eu quero fazer um outro vídeo aqui falando um pouco do que eu aprendi em 10 anos. Criando conteúdo pra internet. Mas esse é um pouco da história de como criou, quem criou. E eu lembro que teve um grande dia, assim, que me marca muito. Eu lembro que um dia, por causa do nosso trabalho antigo, eu e o Léo, a gente recebido um convite pra ir num open bar do Applebee's. E, mano, a gente saiu o chefe, a gente saiu, vou morrer. E aí eu falei, mano, preciso andar um pouco, que desse jeito que eu tô, mano, eu vou chegar em casa, se eu dormir, eu vou morrer. E a gente tava no El Dourado. E o Léo morava na região do Paraíso na época, e eu morava na Roosevelt, né? Na Praça Roosevelt. Quem é de São Paulo vai entender o que eu tô falando. Falei, ó, vou dar uma andada pra dar uma descarregada e vambora. E nisso a gente começou a falar do que a gente imaginava pro manual, né? E na época era só nós dois, né? Não tinha mais ninguém ainda com a gente. E eu lembro isso muito forte, assim, desse dia. Porque era uma noite gostosa, assim, aquela noite que tá um calorzinho bom, sabe? Que tá, tu consegue andar, tá fresco. Era uma outra São Paulo, né? Era uma São Paulo bem mais segura do que é hoje. Era uma região que não tinha tanto cracudo, tinha tudo mais. E eu lembro da gente conversando, né? E eu ficava pensando, cara, só vamos respeitar a gente quando a gente tiver mais de um milhão de visualizações por mês no site. A gente só vai crescer quando a gente tiver um canal no YouTube forte, quando a gente tiver rede social boa. Na época o YouTube nem era uma parada, na verdade, né? O YouTube ainda era um coisa de adolescente. Ninguém pensava em fazer YouTube na época. E eu olhava assim, mano, como é que será que vai ser? Como é que será que vai ser quando a gente tiver um nome? Como é que a gente vai ter uma empresa? E eu lembro que a gente conversou várias coisas do que a gente queria, de marca que a gente queria trabalhar, de como a gente queria trabalhar, quais eram todos os sonhos que a gente tinha. E era muito louco, né? Porque pra mim, pessoalmente falando, apesar de ser uma empresa, apesar de ser um negócio, nunca foi um business. Nunca tratei isso daqui como um business, como um... Aqui é uma corporação. Até porque eu vim trabalhar no Manual do Homem Moderno porque eu cansei de trabalhar em corporações. Porque eu não quero trabalhar com gente robótica, não quero trabalhar com gente que visa lucro acima de tudo, com gente que prefere meter aposta, jogo do tigrinho, prostituição, modelo, acima dos usuários, né? Eu queria criar um bagulho que tivesse significado porque eu tava aqui no começo. Porque eu tava no dia que isso era apenas um sonho. Tudo aqui um dia foi um sonho, foi um delírio. Foi um... Eu nunca imaginei que eu teria um escritório, nunca imaginei que eu teria uma casa, nunca imaginei que eu teria um canal, nunca imaginei que eu teria seguidor, nunca imaginei que as pessoas ouviriam o que eu queria falar. Porque teve uma época da minha vida que eu brigava por espaço. E é muito louco olhar pra trás e ver o que a gente consegue construir com sonho, com caráter. Caráter é muito forte. Com propósito. E sem visar o lucro que algumas pessoas querem. Sem visar passar a perna em ninguém, o que umas pessoas adoram fazer. Sem visar destruir ninguém. Sempre foi uma coisa construída junto, assim. Sempre foi uma parada que era pensada junto. Era uma passada que era pensada pra ser, tipo, tem que estar todo mundo no mesmo passo, senão não funciona. E eu tenho muito orgulho do que eu construí. Mas acho que uma coisa que eu tenho mais orgulho ainda hoje, pensando bem, assim, é quem é o Edson Castro oficial, depois de tudo isso, né? Quem que é o Edson Castro depois de todo esse processo? O que eu aprendi? Como eu cresci? Como eu evoluí? Das portas que fecharam? Dos tapas na cara que eu tomei, e tô tomando agora? Da quantidade de coisa que aconteceu, e o quanto a gente, às vezes, acha que as coisas são apenas um sonho. E aí, um dia a gente pisca, olha pra trás e fala, caralho, mano. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem, assim, mas várias vezes quando eu tô gravando um vídeo, quando eu boto um vídeo no ar, quando uma coisa viraliza, quando um texto meu aparece em algum lugar, quando um post meu no Insta é muito compartilhado, quando alguém liga uma câmera, quando eu tô fazendo um podcast, quando eu tô fazendo uma collab, ou quando eu tô participando de algum programa, eu olho e falo assim, caralho, mano, como é bom estar vivendo o meu sonho, tá ligado? Que loucura, mano. Tudo isso aqui já foi um sonho e eu tô aqui. E pensar que algumas pessoas tentaram tornar isso aqui, e tentam ainda tornar isso aqui um pesadelo, é muito doido, né? Algumas pessoas não sabem sonhar por elas, precisam tomar o sonho dos outros. Mas enfim, comenta aí pra mim como é que você conheceu o Manual do Homem Moderno e é nóis. Valeu.